O que foi, filha? Aperta no botãozinho pra falar. Você já tá com saudade da mãe? Aperta no botãozinho pra falar. Tudo bem? Tudo bem, mãe? Tudo bem? E você? Acordou de bom humor? Ai, ai, ai. A mãe tá aqui no meio do mato. Aqui também não pegou nada, aproveita. Vamos ver o que que tem ali. Maranha. Aí não vai pegar nada mesmo. Vamos dar mais uma olhada aqui. Tem mais uma isca nesse canto aqui. Aquela figueira enorme que eu tirei aquela foto, também tá no canal. Olha o tamanho dela aqui. No vídeo nem dá pra ver direito. É enorme. Aqui eu peguei uma jatai também. Deixa eu mostrar mais de perto. Olha só que pito lindo. Tão tudo intocada hoje. Tá meio frio. Também vou numerar e vou pra próxima. E aqui era onde tinha aquela jatai bem forte. Aqui no último vídeo das iscas eu mostrei que definhou. Não sei o que que aconteceu. Talvez foi as limão mesmo. Provavelmente que os enxames que eu peguei aqui perto devem ser dela. Então a causa não foi totalmente perdida. Soltou dois enxames. E eu ainda não coloquei isca naquela árvore que eu transferi uns dias atrás. Daqui a pouco acaba a insuminação e eu não coloquei isca lá ainda. Vocês que pegaram alguma jatai. Tem alguma árvore boa aí. Podem armar novamente. Vocês vão pegar de novo. Agora vou lá perto de casa mostrar as que eu peguei lá. Isca número 15. Uma caixinha. Vamos pra próxima. Ali embaixo tem mais uma. Essa aqui eu peguei em chameação dela alguns dias atrás. Firmei. Também pitinho. Top demais. Tá numerando ela também. E vamos pra próxima. Ali embaixo tem mais uma. Mudei ela de lugar. Ela tava mais pra cá. Aí eu vi que tava pegando sol. Não pegou nada ainda. Nesse lado aqui não pega sol. Então provavelmente os próximos dias. Brumelha linda ó. Aqui tombou uma árvore. Uns anos atrás. Tem essa barulheira que fez. Tão escutando gente. Parece que tem um jacu. Escondido ali na mata. Dificilmente eu vou conseguir filmar ele. Porque ele é bem arisco. aqui a mata é mais fechada. Então eu vou desligar um pouco. Tinha um lambuzinho correndo aqui no mato. Tinha um lambuzinho correndo aqui no mato. Não consegui gravar. Sou muito arisco. Então aqui gente. Tem mais uma captura de jataí. Meu marido já tinha visto alguns dias atrás. Portinho da casa aqui. Vou passar então por aqui. Vou sair na isca. Que eu logo vou ter que fazer transferência. Mais pra lá. E a chuvinha boa. Só vai. Então lá em cima é a outra isca. Então essa é a isca que eu vou estar transferindo nos próximos dias. Agora que tá frio eu vou ter que esperar a temperatura esquentar um pouco. E aqui parece que capturou alguma coisa assim. Ou é formiga. Tem que dar uma olhada melhor. Pode ser formiga também. E é isso aí galera. Quem gostou do vídeo. Curte, comente e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.